meu deus! oxi você é louco? por que você se empolga? não aguenta você não vou fazer uma fotinha aqui agora não é Radamass Kardashian 2, olha a boncada é isso aí, a gente vai presentear um dos nossos seguidores com com, não, depois eu mostro né Radamalama, lê mulher você vê quem é insultado? uma vez eu tava saindo da balada com ele, aí eu tinha vivido um pouquinho e tal, e aí eu tava zoando eu fiquei zoando, ficava Radamalama, lê ó gente, vou fazer as picanhas suínas hoje que eu tinha passado a receita pra vocês a picanha suína, como eu corto ela um pouco diferente da picanha bovina eu corto ela um dedo e meio por aí, por que ela tem que pegar mais a brasa né bom gente, então eu já cortei, vocês podem ver aqui eu peguei e fiz uns furos nela com a faca, justamente pro mole poder pegar mais rápido aí o que que você faz? você vai pegar todas as peças e vai e vai jogar dentro desse saquinho esse é um saquinho plástico ó, aí aqui tá o tempero que eu fiz vai chimichurri vai pó de fumaça mostarda deixa eu ver aqui mais limão enfim, aí você vai pegar e vai jogar dentro do saquinho pra depois fechar e aí e aí eu fiz também o bebê do Kevinho, fiz Sofazinho do Lua Santana é tem uma música que que é autoral então tem muita coisa legal vindo pra vocês e obrigado pra quem tá acompanhando meu canal, tá assistindo gente, só lembrando vocês daquele presente que é o iPhone XS de 512 gigas e as seis caixas de desinchar tá rolando lá no Instagram do Danilo vou pôr aqui pra vocês então corre lá pra participar que é muito fácil véi rolybol rolybol patins rolybos rolybos, hein patins também gente, eu aprendi rolybos o que mais da que você gosta aqui em São Paulo? hum eu gosto do meu home oh meu Deus eu gosto do meu home porque meu home meu home meu home aqui é pra mostrar pra vocês, nem mesmo um príncipe, a corda é bonita, olha aqui, cara de quem tomou 10 murros, ralaram a cara no asfalto e ele levantou ou melhor, eu vou usar um termo que é muito famoso, olha, mó cara de cu com cãibra do carai, meu deus, vai você, vai você, vai você, você me respeite, você tá em choque, você tá em choque, você fala, fala aí João, tá fraco de vista hein cachorro, aqui ó São Paulo completa pra vocês agora, foda, estamos gravando aqui os vídeos dos covers, né, tô fazendo, como falei pra vocês, uma pegadinha mais natureba, com essa vista maravilhosa, também com tempo de chuva, né, porque São Paulo nunca ajuda, nunca ajudou não vai ser agora, mentira, Ok, então, como você está fazendo? Oh, como você está fazendo? Ok, aqui você vai, e em Rio? Fine, e o que você vai fazer amanhã? Oh, amanhã, eu sou de São Paulo, Brasil, de Morumbia Pensando, né, Lucas, Lucas Adiota! Gente, seguinte, ó, sábado agora sai Casa da Mãe Joana, é a música da Marília Mendonça com Henrique Juliano, quem não escutou já vai lá escutar, né, pra ficar na cabeça, e sábado tá lá no canal, tá bom? Já fiz o vídeo de ontem, já tá pra edição, tudo certo Procura-se quem toca violão melhor que eu, pra poder me ajudar a acertar uma nota de composição Eu fiz uma música, é bem simplesinha a letra, né, tipo, nada demais, mas pra primeira música, assim, primeira composição do solo tá legal Saiu, hein, Amor Todo Dia, que eu fiz participação do clipe do Zé Felipe, ó, pensa se o menino é ator Ó, obrigado Zé Felipe Tá legal pra caramba, gente, ó, arrasta pra cima, passa Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Ô, Luísa, Luísa e Maurílio, vamos uns cabos no caralho, véi A sensualidade da raça é o dom, é você meu ego, é tudo de bom É, tem tempo toda hora querendo te... Ele estava tão próximo, que ele não sabia o que fazer dessa parça Mas até quando ele olhou de novo Ele viu Jack, que matou ele Ele viu que foi pra caramba, viu, que ele conheceu Ele viu o que ele estava a ter com as pessoas